Uau! 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 Fala galera! E hoje tá começando mais um vídeo! Tudo bem com vocês, galerinha? É... Pessoal, eu sou aqui de Recife e eu queria saber de onde é que vocês são, tá? Então, quem assistiu o vídeo aí, que for de longe, deixa nos comentários, tá? Porque a gente quer fazer o vídeo, mas também quer que vocês comentem, tá? Se vocês gostou, se não gostou, tá bom? Então, assim, hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. E se vocês gostarem, não esquece, deixa o like, tá? Pra fortalecer o canal. Galerinha! Ok, meus amigos e amigas? Então é essa, tá bom? Então roda a vinheta! É... Pessoal, antes de começar o vídeo, tá? É... Venho passar pra vocês que hoje é o último vídeo, tá? Do canal da Safira e Rubikids. Infelizmente, a gente tá encerrando o canal, tá bom? É... Comentem aí, tá? Se vocês quiserem que a gente continue, a gente continua. Se não, a gente vai parar por aqui, tá bom? Então... Vamos rodar o vídeo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!